E aí galera, hoje eu estou aqui plena começando mais um vídeo e eu estou aqui com mais uma trollagem E o que eu estava pensando, pessoal, o meu irmão, ele está lá embaixo e eu estou querendo trollar ele de novo Só que eu vou fingir que sou sonâmbula Então comenta aí embaixo se você conhece alguém que é sonâmbulo e deixa muito like nesse vídeo Explode o dedo no like, se inscreve aqui no canal, é só arrastar a tela para cima Que vai aparecer um botãozinho escrito inscrever-se, clica nele e ativa o sininho de notificação Me segue nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo bem aqui na tela E agora, bora para o vídeo Pessoal, eu estou aqui com a Mamis, ela vai ser a minha cúmplice, né mãe? Isso, galerinha Então tipo assim, o maninho está lá no meu quarto, no caso, porque normalmente ele dorme comigo sempre E o que eu vou fazer? Eu vou esperar um tempinho E aí depois eu vou começar a fazer algumas coisas estranhas E com certeza absoluta ele vai vir aqui falar com você, né mamis? Porque ele vai ficar com medo, não vai entender o que vai estar acontecendo Então eu vou deixar a câmera aqui com a Mamis E aí quando o Rian vem falar com ela, que a trollagem vai começar Então bora lá ver como o Rian vai reagir, que eu estou muito ansiosa Rian, fala de novo que eu agora vou filmar, vou registrar tudo aqui O que está acontecendo? Isso é muito sério Ô mãe, a Lohan, ela saiu da cama e foi para o canto da sala E eu chamei ela e ela não acordou Foi para o canto da sala? Foi para o canto da sala Aí eu chamei ela, fiquei com ele e vim aqui correndo Vamos lá ver o que está acontecendo, vamos lá Acende a luz aí, para Pelo ruso, né? Dá a hora de descer Mas real, o que aconteceu com ela? Será que ela é sua mão ou não? Eu não sei, eu acho que é a hora ali Calma aí, agora eu acabei de pegar a mão na flecha Mas será que ela é sua mão ou não? Mãe, ela está ali Ela está onde? Ela está onde? Meu Deus Calma, porque se ela fosse uma... Ela está mexendo em alguma coisa? Agora até me deu medo E olha, vá lá Vamos lá ver o que ela está fazendo Vamos lá ver Mexe nela, você apaga o gão Mexe na ponta da calça dele Ela não sentiu Agora Chama ela Oi Ela está com o olho aberto? Vê se ela está com o olho aberto O que é isso na mão dela? Celular? Não É um controlinho do ar Cadê a amiga com o controlinho do ar? Meu Deus O que você acha que é isso? Meu Deus do céu Será que ela é sua mão ou não? Eu não sei O que acontece se eu tirar isso aqui? Chama ela Mohaine Chapa Mohaine 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 Dá um susto Não, 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 não Mexe não Porque Senão pode ver O que eu faço agora? Não sei Tenta chegar perto dela Vai lá Peraí Cuidado Vem, vem Vem, vem Ela está todo o tempo assim Eu sei lá Eu acordei e ela estava assim Eu não consegui ver muito o tempo Aí eu não fiquei sabendo no YouTube Que não pode mexer nessas pessoas Que estão assim Com sono Com esse efeito de sono Mas a gente não pode ficar aqui o tempo todo Então o que você acha? A gente levar ela para algum lugar? Levar ela para o quarto? Não sei Fazer alguma coisa Fazer alguma coisa Vamos, vamos Meu Deus Eu estou andando Eu estou andando Meu Deus Gente O que é isso, mãe? O que está acontecendo? Ela abriu a geladeira O que ela está fazendo a geladeira? Pegando água Ela Mãe está com isso Eu sou nova Mãe O que é isso? Ela está bebendo água Gente Ela nunca queria Fazer um negócio desse Meu Deus Eu estou com medo Cuidado, Ian Cuidado, Ian Ela está rodando Ela está rocando Chega ali perto dela Para mim Só não pode acordar Porque se eu não Não pode acordar Eu vou ter que levar lá o médico Para saber o que está acontecendo Ela nunca teve essa atitude Então assim Eu vou ter que levar o médico Para fazer uns exames Mas não mexe, Lema Não pode acordar nunca Para a escola Que escola? Para a escola Não tem escola Não, Ian Segura a porta Segura a porta, Ian Eu vou ter que ir para a escola Não, não é hora de escola Fala para ela que não é hora de escola Não é hora de escola Não é hora de escola Deixa para ela dormir Ela deita na cama, irmão Fala, Ian Deita na cama, irmão É minha irmã Não, arrumar não Arrumar não Não pode acordar, Ian Eu vou ter que levá-la no médico Para ver o que está acontecendo Não, se arrumar não Rian, não pode acordar ela Se arrumar não Dá um beijo nela Para ver se ela fica melhor, Ian Dá um beijo E se ela acordar Não, não dá para ser arrumar Só não pode acordar ela, gente Olha isso, Rian Meu Deus, não se arrumar não A mamãe foi para a escola Não se arrumar não Não pode acordar não, tá, filho? Não pode acordar nada Não pode acordar nada Não pode acordar nada Não pode acordar nada Cuidado, se ela for dormir Eu vou trocar a porta Para ela não poder sair daqui Tô preocupada É a primeira vez que você vê isso, Rian? Sim, é, mãe Arrumar a cama Foi a primeira vez, meu filho? Já tá arrumada a cama, mãe Filha, a cama já tá arrumada, minha filha Não, não, a cama é para a escola Não, não, filha, não tem escola Não, não tem escola Vê lá a porta, Rian, rápido, Rian Não, não, não Não Chama Mas eu tô aqui Dá um abraço nela para ver se ela Perguntei assim Irmão, vem dormir, irmão Fala Chama ela para dormir Não, não, é escola, não Não, segura a porta, Rian Vai, Rian Ela não pode sair Ué Ela tem que pegar a panela Ela vai comer a banana Mas não Ah, ela tá com gravada Não tem casca O que? Rian Rian Não Não deixa ela comer a banana Com casca, não, Rian 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 Coloca a roupa Que roupa? Vamos dormir, filha Rian Estou assustada Você não pode acordar ele Rian Rian Não Rian Filha Ai, gente Ai, gente Eu não gosto da chave Não tem chave, não A chave tá aqui Não Não Vamos dormir Não Não tem chave Sobe Sobe Não deixa ela subir, não Rian Sobe na frente Só não pode acordar Rian Não sobe Não sobe Não sobe Não sobe Não sobe Não, Rian Não 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 deixa Sacabe Vai, Rian Sacabe Tudo Rian Toma cuidado Põe Não 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 pode acordar Ela Rian Vou ter que levar Ela no médico Hoje Rani, deixa essa louça Aí Eu já lavei A louça Filha Filha Não precisa Lavar a louça Não 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 A piscina Tá suja A gente Nem Locou a piscina Não 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 deixa Rian Senão ela vai cair Em dentro Porque a piscina Tá suja Oh, Rani Eu quero nadar Não Vamos nadar Oh, Rani Não é agora Que é pra nadar Não, Oh, Rani Oh, Rani Você vai cair E aí E aí De manhã Ah Ai, meu Deus Rian da Silva De Oliveira Vem aqui Vem cá Você sabia que eu sou Sonâmbula Você sabia que eu sou sonâmbula, irmão? Ah, ela vai nunca mais Sabe a Mamis aqui, ó Ela é cúmplice Dessa trollagem Eu quero que você conte pra galerinha O que você sentiu, Ria Qual foi a sensação da sua irmã sonâmbula Fazendo coisas assustadoras Se fosse rar, ela nunca mais ia dormir com ela Porque eu ia abraçar ele assim Ia ficar Sonâmbula Então já faz o que, maninho? Explode o dedo, moleque Gente, dá muito, muito, muito like Explode o dedo, moleque Comenta aí embaixo Qual a próxima trollagem que vocês querem ver Até o próximo vídeo e Beijos Tchau Tchau